Prefeito Casarim, PSL, cidade de Colinas. Prefeito, esses mais de, ou seja, quase 30 dias de gestão, quais foram as principais ações que foram desempenhadas, os projetos já realizados à frente da gestão do município, em benefício da população de Colinas? Nós estamos, primeiramente, fazendo uma austeridade total na questão dos gastos públicos, fazendo controle, redução dos valores que eram, revisão principalmente dos aluguéis que eram de alto valor. Estamos colocando a folha de pagamento em dia, pendências que tinha do mês de dezembro. Também estamos revisando a questão das locações de automóveis, que a gente suspendeu todas. E já encaminhamos para a Câmara três projetos de lei, que era a atualização do salário dos funcionários, agentes de enemias e agentes de saúde. Também encaminhamos um projeto de lei com relação ao parcelamento da dívida do município com o IPASMO, que tinha parcelas atrasadas. E o outro salário, o outro projeto de lei, que era a questão do calendário fiscal, onde o prefeito Casarim, que se propôs, na época da campanha, rever o Código Tributário, a gente colocou, para os vereadores apreciarem, uma redução de 45% no IPTU em 2021, mais os incentivos fiscais, como também uma redução significativa na taxa de alvará, que vem beneficiar mais uma vez os nossos empresários, os nossos comerciantes, mostrando que realmente o Casarim tinha um propósito de fazer a diferença ao assumir a gestão de colinas. Prefeito, essa atualização do salário dos agentes de enemias e agentes de saúde, o senhor tem, assim, algum valor que foi feito, esse subsídio, qual o valor que ficou agora, que foi proposto nesse projeto, enviado à Casa de Leis? Esse valor é atualizado pelo próprio governo federal, que era 1.450 e agora atualizado, ficou para 1.550, verba essa destinada pelo governo federal, que é repassada para o município e nós repassamos aos agentes de saúde e aos agentes de endemia. Falando de saúde, e como é que está o cronograma de vacinação e quantas doses o município de Colinas recebeu do governo do estado? Nós já recebemos 227 doses, estamos vacinando, até a semana passada vacinamos primeiramente os profissionais da área da saúde, depois os idosos que estão sob a custódia do município. E já eram, até a semana que se passou, cento e poucos vacinados e ainda restavam 108 doses, que a gente vai dar sequência na próxima semana. Prefeito, e as melhorias de conservação das vias públicas, como é que está esse projeto, o andamento desse trabalho no município? Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho, porque a população, muitas vezes, cobra do prefeito, cobra da gestão do secretário de infraestrutura, do secretário de obras, a limpeza de uma rua, um tapa-buraco, como é que estão essas ações no município? Com relação a isso, até eu tenho que parabenizar o meu secretário da infraestrutura, como também o subsecretário, que nós estamos avançando muito nessa questão da operação tapa-buraco. Já fizemos a aquisição de três ou quatro cargas daquele CBUQ, e quem estiver em colina sabe que a gente, nas ruas centrais, já fizemos essa operação tapa-buraco em grande, grande parte das ruas. E também com a relação à organização das estradas vicinais, as estradas rurais, já fizemos um significativo trabalho com relação ao atendimento dos produtores rurais, visto que tempos se passaram e nada foi feito, como também fizemos aquela roçagem na BR-153, que estava vergonhosa, até dezembro de 2020. Nós, com o recurso próprio, fizemos aquela limpeza, que deu um visual bonito. Não era tarefa do nosso município, não era tarefa do prefeito, mas nós não fugimos da responsabilidade de fazer o que precisa ser feito no município de Colinas. Mais uma vez, prefeito, igual a gente estivemos acompanhando ali a sua posse, no dia 1º de janeiro, o que a população de Colinas pode esperar em benefícios, em ações a favor da população na gestão casarim? Com toda certeza, primeiramente, a gente vai focar no quesito saúde, que era a bandeira da nossa campanha. Já iniciamos fazendo a diferença no hospital municipal, colocamos em funcionamento o atendimento com relação às pequenas cirurgias, que antes não existiam, e agora a gente está oferecendo para a população de Colinas. E o que a população mais tem a receber e que pode esperar do prefeito casarim é uma administração séria, uma administração que não vai se apropriar, não vai deixar ninguém apropriar também, mostrando que esse governo veio para fazer a diferença. Uma gestão transparente, cumprindo o compromisso assumido em campanha? Sem sombra de dúvida, transparência total. Como já falei em outras ocasiões, essa gestão casarim veio, a gestão casarim veio para fazer o bem e não para se dar bem. Portanto, eu não tenho receio nenhum que a população irá um dia se decepcionar em apostar no nosso trabalho. Falamos aqui com o prefeito de Colinas. Eu sou Alessandro Ferreira, direto aqui da cidade de Colinas do Tocantins, com o prefeito casarim, na gestão 2021 a 2024. Eu sou o prefeito casarim, casarim, casarim. Esse sim, trabalha no começo, no meio e mais no fim. Bom tarde, bom tarde, Colinas. Voltamos à redação da agência tocantins. Tchau. 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 Tchau.